Vamos ver o time do São Paulo, Daniel Alves pé direito, bateu pro gol, tem a defesa do Richard, chega o São Paulo Reinaldo na cobrança, já autorizado, bola viajando, vem na área, vem a sobra, tem a chance do Luciano E o Richard faz ótima defesa, o goleiro do Ceará Luciano, Luciano no papo, bate pro gol, defesaça do Richard Berto pela direita, Juanfran, mete o cruzamento, chegou, errado pra cortar o Thiago, tem a sobra, tentativa do Pablo Pro Richard fazer a defesa, puxa a bola pra direita, vem bola pra Luciano, tem defesa do goleiro, tem rebote GOOOOOOOL O Chechê tava impedido, a gente viu, a imagem foi clara Bora do Reinaldo, o Reinaldo faz o cruzamento, pro Richard cortar, tem a sobra do Igor, bateu pro gol, teve o desvio, bateu no Fabinho Do Juanfran pela direita, boa bola pra Luciano, rolou pro Igor Gomes Vamos ver, o Ceará deve ter uma mobilidade maior na frente Mexe na bola, o time do São Paulo Partiu pra cima do Samuel, achou o espaço, vem bola pra Daniel Alves, a bola pra Igor Gomes Igor Gomes ajeitou pro Luan, pro Luan Pegou de pé direito, teve desvio, saiu o escanteio pra aqui, pro São Paulo Olha a bola por dentro, boa bola, Luciano, Luciano fez a finta, Luciano fica no chão O árbitro para o jogo, ele não vai dar É, o assistente do Ceará também não tem que fazer isso, né É, é Olha lá, é, é Já tivemos isso recentemente Era remesso O auxiliar do Guto não tem que estar ali, né O Juanfran toma cartão amarelo O Paulo César de Oliveira fica à vontade pra se manifestar na central do Apito Exatamente, Odinei Tivemos na Libertadores a expulsão do Cuca, né Bola pro Thiago Volpi Léo Chou apertou, Léo Chou apertou, ganhou Léo Chou vai fazer Gol Do Ceará Léo Chou Trabalhou com o Galeano Galeano pra trás, chega pra cortar Tem a sobra Gol Do São Paulo Tchau Tchau